Bom, eu, meu nome é José Oswaldo, né, José Oswaldo. Eu tô com 65 anos, nasci em Sabará, que é uma cidade histórica, e vim pra cá bem novo. Meu pai veio trabalhar no Correio, e eu vim pra cá e vivo aqui e sou hoje um cordesburguense nato. Desde pequeno, desde criança, eu gosto de juntar coisas, de pegar objetos que eu achava, eu levava pra casa, juntava, e fui crescendo com isso, juntando coisas daqui, dali, botando em casa, dentro de uma gavetinha tinha uma coisa, dentro de uma caixa tinha outra. Que, na verdade, a primeira ideia minha era de fazer uma loja de artesanato, pros artesãos traziam as coisas pra cá. Mas como eu tinha muita coisa, muito objeto, várias coisas, eu comecei a trazer as coisas, isso, antes de eu fazer esse espaço aqui, eu até chamo isso aqui agora de falta de espaço, né, antes de eu fazer isso aqui, eu, na loja de roupa, essas coisas, eu trazia algum objeto, rádios antigos, máquinas fotográficas antigas, e colocava. E as pessoas chegavam e ficavam olhando e começavam a contar uma história por causa daquele objeto, isso me chamou muito a atenção, sabe? Eu fiquei muito, eu achei muito interessante que a pessoa, a hora que vê o objeto, ela lembra da história, sabe? Aí eu falei, olha, o objeto é que tá contando a história, né? O objeto tem voz, a pessoa chega, e aí, quando a loja passou pra outro lugar, que eu fiz o espaço aqui pros artesãos, as pessoas começaram a trazer, e eu comecei a trazer mais coisas. Aí os artesãos foram embora, não ficaram mais, e eu fui recebendo coisas. Pessoas doam coisas, eu troco, eu compro, tem coisa aqui que é emprestada, tem várias coisas, e aí foi virando isso aqui, que tem hora que eu chamo de gruto de Alibabá, tem hora que eu chamo de um mundo mágico de histórias, né? de, porque as pessoas chegam com o objeto, quando eles aparecem lá na porta, trazendo um objeto, seja ele qual for, eu falo, é, vem uma história. E eles chegam contando histórias. Tem uns quadros de santo, e tem um quadro que é São José. E ela chegou aqui e falou assim, ô moço, eu morei aqui, ela tá com quase 70 anos, eu morei aqui quando criança, na casa de uma dona, que tinha um quadro que era igualzinho àquele. Tem muito, ela falou assim, eu fui embora daqui, eu tinha 10 anos, tem 60 anos que eu fui embora, que eu moro na roça. O quadro era aquele ali. Aí eu falei assim, é na casa de quem que você morou? Ela falou assim, na casa da dona Geni. Eu falei, esse quadro, a Leda, que é a filha da dona Geni, que me deu esse quadro. É esse quadro que você viu. E ela ficou muito emocionada, ela chorou, sabe? Aí ela pediu pra me tirar uma foto do quadro pra ela e tal. Então isso, isso é muito importante, sabe? Pra vida das pessoas. Sabe o que que é? Você ter um objeto que você nunca mais viu, de repente você tromba com ele. É muito, muito importante isso, né? Sabe, eu falo com as pessoas que eu não sou colecionador, eu sou objeteiro, eu gosto de objetos. Objeto chega, alguém conta uma história, eu coloco ali, coloco outro aqui e vou juntando coisas. E cada coisa tem uma história. E é interessante porque você não esquece da história, por causa do objeto. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, nossa, eu tô lembrando disso que tinha na casa da minha avó, da minha bisavó. Eu tenho uma história fantástica com latas, eu gosto muito de latas. E tem uma lata ali que é gordura de coco carioca. Ela tem um coqueirinho. E toda a casa, principalmente aqui em Minas Gerais, tinha aquela lata. Chegou uma senhora aqui, ela é do estado do Rio. Ela chegou aqui um dia, entrou e viu a lata e falou, olha, você deixa eu pegar naquela lata? Eu falei, deixo. Perfeitamente. Pode pegar. Ela pegou a lata e começou, aí ela me falou assim, olha, essa lata me fez lembrar da fazenda do meu avô. Que na fazenda do meu avô a gente levava comida para o vaqueiro nessa lata. Numa lata igual essa. E ela começou a me contar a história da fazenda inteira, por causa da lata. Isso é que é o meu objetivo. Isso é que se tornou o achado que eu tive. O objeto conta a história. Cada objeto que chega, ele tem uma história. Quanto mais. São objetos muito pequenos. Sabe? Tem uma senhora que achou um botão, aquele botão de paletó. Sabe o botão que ele tem quatro furinhos assim? Ela achou em cima do balcão. Ela pegou o botão, começou a olhar e falou assim, olha, eu lembro que a minha avó tinha uma blusa que tinha um botão desse. E ela abotoava assim. E a gente ficou na minha imagem. Agora eu estou lembrando. Nossa, eu estou lembrando. E ela começou a me contar coisas da avó. A pessoa se emociona, né? Chora e fica muito emocionada porque é simplesmente um botão. Mas é muita história. Aquilo cresce muito. Fica do tamanho do mundo, né? Fica do tamanho do mundo o objeto. Quando a pessoa começa a contar a história dele. Então o meu objetivo nesse espaço, não sei quantas coisas tem aqui, mas é esse. O objeto sempre está contando história. São coisas que acabam e todo mundo que entra tem. Tem uma história de rádio. Tem muitos rádios, né? E a senhora chegou aqui e viu o rádio e falou, olha, na minha casa tinha um rádio daquele. E naquela época a gente ficava ouvindo a novela no rádio. E aí ela falou, tinha uma novela que passava às seis horas da tarde, que chamava Jerônimo Herói do Sertão. E que o Jerônimo tinha um cavalo e ela ia em pé no balcão, me contando o capítulo. E ela fazia assim, olha. Que era o barulho do cavalo, sabe? E ela imitando o barulho do cavalo na novela. E ela foi me contando a novela. Tem um outro senhor que chegou aqui também. Que tem um rádio ali. Essa história é... São duas histórias de rádio que são fantásticas. Ele viu o rádio e falou assim, olha, na minha casa tinha um rádio daquele. Aliás, eu vou te falar, eu acho que ele está lá até hoje. Eu falei, até hoje? Ele falou, é. Aí ele falou assim, meu avô, ou bisavô, não sei, na Copa de 50, ele comprou o rádio. E chamou todo mundo da redondeza para ouvir o jogo. Brasil e Uruguai no Maracanã. E ele disse, chamou todo mundo. E foi aquela empolgação. O rádio novinho. Ele ligou o rádio e todo mundo rindo. O Brasil perdeu a Copa do Mundo. Ele pegou o rádio, colocou dentro da caixa, passou uma fita e falou, esse rádio não vai ser ligado mais nunca. Porque o Brasil perdeu. E esse senhor falou assim, olha, eu acho que esse rádio está lá em cima do guarda-roupa. Se eu achar, eu vou trazer para você, Brasil e tal. E eu falei para ele, olha para você ver, esse rádio continua contando história, né? Ele está lá. Ele falou, não vai funcionar mais nunca, mas ele está funcionando. Porque a família inteira está contando essa história da Copa do Mundo, que foi o rádio que contou para eles. Isso, para mim, é mágico. Eu estou aproveitando para comprar abacaxi. É abacaxi da massa amarela. É abacaxi doce, doce, doce. Esse aqui é dozinho. Esse aqui é dozinho. Chega a pessoa, por exemplo, trazendo esse objeto. E fala, Brasinha, isso estava lá em casa, está sem serventia nenhuma. E aqui ele vai ter serventia. Porque aqui ele vai contar a história. Sabe? Então eu deixo aqui, coloco a vista das pessoas e falo o seguinte. Eu tenho certeza que o objeto conta, sabe? Eu falo com as pessoas, não precisa eu fazer esse inventário, ficar escrevendo, não. Porque o objeto não vai parar de contar. Ele não vai parar. Então funciona assim. As pessoas chegam, estão com o objeto, ou me vendem, ou me dão o objeto, ou deixam aqui. Eu tenho vários objetos. Eu tenho um rádio ali, que é o Canarinho, Voz de Ouro, o ABC. Que uma senhora falou, olha, Brasinha, esse rádio ficou na minha família a vida inteira. Só porque eu agora estou precisando de um dinheiro e eu queria vender esse rádio. E eu preferia escolher você para comprar o rádio, se você quiser. Você me compra o rádio, porque ele ficando aqui, eu posso vir aqui e ver o rádio, porque você não vende. Isso para mim foi encantador. Falei, olha, ela sabe o que eu estou querendo. Então eu coloquei o rádio, e ela passa aqui e fala assim, ah, eu vim cá ver meu rádio. Sabe? E ela falou para mim um dia assim, ela foi saindo aqui, parou ali, e eu falei, é, Brasinha, você está virando um guardião das coisas. Eu falei, é, porque eu não sou dono disso. Isso é do mundo, é das pessoas. Eu tenho um, um dos primeiros objetos que eu ganhei, foi uma máquina fotográfica. É aquela máquina de cachotinho, eu vou te mostrar, que você tira a foto, você... E era de um antigo fotógrafo, que fazia fotos para documento. E ele morreu, então a filha dele me deu, eu falei, olha, eu vou te dar essa... Isso bem antes de eu começar com isso tudo aqui. Eu fiquei encantado com aquela máquina fotográfica, né, que a gente fala, a máquina de tirar retrato, né. E aí eu fiquei imaginando, porque eu conheci esse senhor, que quase todas as pessoas na minha idade, as pessoas de Cosmo, passaram dentro daquela cama. Todos eles passaram ali dentro, porque ele fotografava para documento. E o que me encantou mais, que eu tenho muito, assim, um, um... Eu gosto muito dessa peça, porque um dia chegou um senhor e eu contando para ele a história do fotógrafo. Eu falei, você lembra do Zé Lubinho, que era o apelido do fotógrafo? Eu falei, lembro, Brasília. Ele era fotógrafo. Eu falei, essa câmera foi dele. Esse moço enfiou a mão no bolso, tirou a carteira de identidade dele e falou, essa foto minha aqui foi feita com essa câmera. Sabe? Então, as pessoas que chegam, todo mundo, eu tenho... É o objeto que eu tenho, que eu sou mais agarrado a ele. Eu sou agarrado a todos, mas a essa máquina fotográfica é muito interessante, porque ali dentro passou a história de várias pessoas que passaram ali dentro dessa cama. Tem hora que eu chamo aqui de celeiro de histórias, tem hora que eu chamo de museu, que eu acho mais... Eu acho bonitinho, as pessoas falam, ah, você já foi lá no museuzinho do Brasília, sabe? É muito carinhoso isso, né? Muito carinhoso. Porque não deixa de ser um museu, né? Não deixa de ser um museu. Não deixa de ser um antiquário, né? Que não vende. Não deixa de ser uma loja que não vende, né? É engraçado falar uma loja que não vende, né? E aí as pessoas falam, você vende? Eu falo, não. Eu não vendo. Eu não vendo nenhum objeto desse. Porque se eu vender, a história vai embora. Aí as pessoas falam assim, mas vem outra. Eu falo, não, eu quero que todas ficam aqui. Não é egoísmo, eu de querer, mas eu prefiro que as pessoas podem ter ali cem rádios antigos. Cada um tem uma história. E tem uma história interessante, que eu fui uma vez num evento que tinha sobre museus. E aí todo mundo falando de museu, aí uma pessoa falou, Brasília, dê a sua opinião sobre o museu. Eu falei, eu não vou dar a minha. Eu vou dar a opinião de uma senhora daqui de Cordesburgo. Que eu estava aqui dentro um dia, sentado aqui, lendo. Passa uma senhora ali na porta, uma criancinha. A menina de uns oito anos, ou nove. A menina falou assim, olha mãe, que legal. Vamos entrar aqui para vir. Olha que legal. Aí a mãe virou e falou assim, ah, não vou entrar não, que isso é museu. É uma ideia que as pessoas têm de museu. Sabe? Então o que eu fiz? Olha para você ver. Você chega na rua e vê um objeto lá na rua. E que você pode pegar, que você pode chegar perto, você pode querer saber que objeto é aquele. É encantador isso, de você pegar, de você ficar com ele. Então museu, para mim, para quase todas as pessoas, é que você não pode fotografar, não pode pegar, não pode... Respeito isso. Mas aqui, eu não respeito isso não. Eu deixo que as pessoas pegam, que as pessoas fotografam, que as pessoas... Eu acho que a pessoa fica mais perto da história. É como um livro da primeira edição. Eu, por exemplo, adoro a literatura do Guimarães Rose, tem os livros das primeiras edições. Eu acho que a gente fica mais perto do escritor. Eu acho que a gente fica mais perto do escritor. Eu acho que a gente fica mais perto do escritor. Cada objeto tem uma história, cada história se transforma, tem um objeto que gera milhões de histórias, um objeto só. Isso é que engloba essa paixão que a gente tem pelos objetos antigos. É a história deles. Olha, é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, é a história. Você não vive sem história. Não tem como você viver sem história. A história, se ela é ficção, tem hora que ela vira real. Vai contando tanto, que sem a pessoa perceber que fez aquela ficção, ela fica real. E a história te ajuda. A história te acalenta. Você conta a história para nenenzinho porque ele durma. Quando eu era criança, minha mãe contava histórias de assombração. Contava umas histórias de assombração e a gente dormia. Então, a história é muito importante. A história está dentro da história. A história nunca vai deixar de ser história. Mal do mundo se não tivesse história. É perder a memória, né? É perder a memória. Se você não tem história, você perdeu a memória. Perder a memória é uma coisa muito séria, né? Seríssima. E uma das histórias que me encantou muito foi uma criança com oito anos que chegou. Eu mostrei para ela a máquina de didatilografia. Ela pediu para ficar batendo. Tinha o papel e ela ficou batendo. Mas ela não prestou atenção se tinha ou se não tinha o papel. Aí ela ficou lá batendo, batendo a tecla. Então, de repente, ela olha para mim e falou assim, e agora? Como que imprime? Aí eu falei, olha, imprime assim. Eu fui explicar para ela o processo. Que tem um ferrinho com a letra. Que bate numa fita. Que a fita tem uma tinta. Que passa para o papel. E aí ela olhou para mim e falou assim, olha, assim é melhor. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, funciona assim, sabe? Essa coisa de eles... O pessoal ri muito porque eu não tenho... Eu ainda não sou da internet. De ter WhatsApp. Eu não tenho nada disso. Eu tenho um telefone que recebe. E aí as pessoas falam para mim assim, Brasil, isso... Você vai ver. Isso dá problema. Você precisa de atualizar. Eu falo, o problema que eu estou achando que eu vou ter é o seguinte. É que daqui a uns anos eles vão falar assim, olha, lá em Minas Gerais tem uma cidadezinha que chama... Nardesburgo tem um moço lá que ele conversa com as pessoas. Vamos lá para a gente conversar com ele. Tem um senhor que entrou aqui e falou assim, Que confusão que é esse negócio aqui. Eu acho isso legal. O Guimarães fala, né? O sertão é confusão e demasiado sossego. Estou aqui sossegado lendo, mas está uma confusão acontecendo aqui. O Guimarães fala, né? 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 Música O Guimarães fala o seguinte, tem uma entrevista dele, que ele fala assim, Deus meu, no sertão, o que o homem pode fazer, o que o homem pode fazer nas horas de folga, a não ser contar a história? Música 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 Música